O fato que eu vou falar para vocês é revoltante, principalmente a frieza em que o crime foi cometido, a frieza do depoimento de um assassino. Nós estamos em Macaíba, na UPA desta cidade. Na noite deste sábado, o senhor Adalto, 50 anos, teve seu carro roubado, teve seu carro tomado de assalto. Ele foi espancado e, em seguida, atropelado. Os assaltantes, na fuga, perderam o controle do veículo, bateram em um muro e capotaram. Foram socorridos para o hospital da cidade de Bom Jesus. Como eu disse, a revolta vai ser grande. A partir do momento em que todo mundo tomar conhecimento do depoimento, da entrevista que ele deu à nossa equipe, debochando do caso. Existe também uma segunda versão, que seu Adalto bebia com os dois em sua granja. Onde morava sozinho, no distrito de Traíras. E, por conta de uma briga, por conta de 20 reais, culminou nessa confusão. Onde ele foi espancado, teve seu carro tomado de assalto, passaram por cima dele, lá no Riacho do Feijão, também distrito de Macaíba. Agora, a polícia vai investigar esse latrocínio, saber qual das duas versões confere. Eu sou Hudson Silvestre, lembrando que tudo que acontece na cidade, eu vi a certa amostra, sempre com as imagens de Vitor Augusto. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri